Seja as suas matas, não vejo os seus fundos, apenas vejo o seu nome. Seja as suas matas, não vejo os seus fundos, apenas vejo o seu nome. Seja as suas matas, não vejo o seu nome. Seja as suas matas, não vejo o seu nome. Seja as suas matas, não vejo o seu nome. Seja as suas matas, não vejo o seu nome. Seja as 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 matas. 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 Seja as matas.